o Guilherme colocou uma pergunta que eu achei interessante, o Felipão queria saber de você o seguinte a vontade de crescer foi maior que o medo? igual eu falei nesse momento, eu simplesmente como eu entreguei o maior medo das pessoas hoje em dia é a morte acho que tudo vem tem medo de que? medo de ser criticado, porque aí chega no final a morte, nesse momento em diante quando eu falei assim, eu não tenho medo mais de morrer, no caso, eu não teria medo mais de morrer, porque eu já tinha entregado minha vida pela melhoria da minha família em si eu fui e não tinha mais medo então eu botei a cara fui criticado, chamado, falando que eu tava fazendo, tipo assim, já falaram um tanto de coisas, que eu não vou entrar em detalhes que não foi muita coisa mesmo eu não tava nem aí, tipo assim, eu tinha um único objetivo que era ajudar a minha mãe sabe, transformar, tanto que teve uma vez quando eu melhorei de vida, comecei a melhorar de vida né, e foi e foi essa questão, quando eu comecei a melhorar de vida esse momento também foi marcante quando eu comecei a melhorar de vida tinha condição pra dar uma vida melhor pra minha mãe que na época eu não tinha, né eu tinha condição financeira por isso que muitas vezes as pessoas não entendem essa humildade você fala, por que você é tão humilde? às vezes você até duvida fala que você tá forçando alguma coisa mas quando eu tinha condição financeira e virei pra minha mãe queria dar uma vida melhor pra minha mãe minha mãe, né, viveu mais de anos e anos e anos e anos no mundo das drogas eu já comentei isso no podcast não vou aprofundar aqui eu virei pra ela e ofereci ela a melhor vida que ela poderia ter e ela não aceitou eu entrei em depressão porque o meu objetivo eu não tinha como fazer mais nada por isso aí eu falei, não é o dinheiro aí por isso que hoje eu falo com a galera não é o dinheiro a galera dá risada fala assim, como que você pode ser hipócrita? não é questão de ser hipócrita o dinheiro é importante ele é importante pra tudo que a gente vai fazer na vida entendeu? o dinheiro é potencializador mas só o dinheiro em si ele não vai te fazer feliz e as pessoas tem a mania de falar que o dinheiro é felicidade mas não é porque não tem aí quer ter loucamente que ele teria que ter dinheiro mas quando atinge o ápice de ter dinheiro de verdade elas nem notam que elas tem dinheiro vivem uma vida infeliz e foi eu tentando dar uma vida melhor pra minha mãe minha mãe ela não quis ajuda eu fui entrei eu deitei eu não sei qual o Guilherme que é que comentou isso aqui porque eu não abri aqui não pra mim tirar a minha atenção a live mas se for dependendo do Guilherme se for um primo meu Guilherme Souza não, não é não se o primo meu que chama Guilherme também eu lembro que nesse dia eu tava em depressão na cama querendo cometer suicídio sério, cara? que verdade eu tava querendo cometer suicídio aí eu fui desabafando chorando pra ele aí o Guilherme primeiro falou vem aqui em casa eu fui pra casa dele aí ele foi começou a dar uns conselhos muito bons fala que ele é o meu mentor da vida sabe de muitas coisas me ajudou pra caramba e aí começou a me dar uns conselhos falar assim cara, negócio, negócio eu queria, eu queria jogar o carro no barranco falei assim eu vou sair loucamente agora e não faz sentido mais entendeu? a viver por que que eu vou viver hoje eu posso dar a vida melhor pra minha mãe minha mãe não quer não quer mas vai continuar esse sofrimento porque o maior sofrimento era ver minha mãe e minha irmã naquela situação por isso que hoje eu sou muito família a galera não vê ostentando nem nada eu sou muito família por causa disso porque eu valorizo a família porque foi isso que me deu felicidade isso que me tornou uma pessoa melhor aí eu fui queria dar a minha mãe a vida boa e ela não quis aí foi quando nesse momento eu fui lá conversar com o Guilherme e foi quando eu me cheguei muito cheguei muito a Deus mesmo por mais que eu tinha feito esse parque lá atrás com ele eu vi que eu tava muito afastado dele eu tava lucamente correndo atrás de dinheiro dinheiro, 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 dinheiro e eu ia fazer tudo por dinheiro sabe? por causa que eu tinha um objetivo aí nessa época eu vi que dinheiro não era não era a real questão da coisa aí foi que eu comecei a chegar mais no Criador muitas coisas afastou muitas coisas na minha vida muitas coisas estavam acontecendo eu já não tava entendendo mais só que hoje eu pegando toda a história faz sentido tudo que aconteceu e hoje graças a Deus tenho poucas pessoas do meu lado sabe? poucas pessoas umas ainda eu sinto aquele olhar de não querer o bem sabe? só que eu tenho certeza que aos poucos vai saindo da minha vida tem poucas pessoas do meu lado e a maior riqueza que eu tenho hoje é a minha família não tem mais nada nessa vida que eu trocaria pela minha família toda a riqueza do mundo não tem a maior riqueza hoje é poder estar do lado da minha mãe poder estar lá dos meus irmãos das minhas irmãs vezes bem a maior riqueza hoje sabe? não troco nada nada nessa vida por isso nada entende? top demais top demais